Há mais de 20 anos no mercado, o casal Lucimar e Patrícia Matos reinaugurou a sua loja virtuale e o programa acompanhou. É um sonho realizado, né? Nós gostaríamos de ter feito, quando a loja completou 20 anos, há dois anos atrás, mas, por conta da situação do país, a gente resolveu adiar um pouquinho e agora é a hora certa. Resolvemos ampliar, modernizar, tudo para atender melhor nossos clientes. O comércio nos últimos dois anos melhorou bastante, né? Então era a hora agora, desde o começo do ano que nós sentamos, planejamos e falamos, agora é a hora. E no começo do mês de setembro nós começamos essa reforma, faz três meses agora, hoje está fazendo três meses. E assim, muita loucura, mas graças a Deus deu tudo certo. Vamos falar um pouquinho da loja, antes de contar a história de vocês, as marcas que tem. Tem masculino, tem feminino, tem sapato, tem de tudo aqui, né? É, a gente tem de tudo. No feminino trabalhamos com a Morena Rosa, Tigrara, Zinco, Maria Valentina. No masculino, Dudalina, Index, tipo assim, marcas, as principais do mercado, marcas conceituadas. Tudo para os clientes ficarem bem satisfeitos com a matéria de qualidade. Bom, e condições de pagamento vocês têm também, né? Nós fazemos em seis vezes, até seis vezes no cartão de crédito aqui, né? E assim, temos de tudo para todas as idades, né? Temos três lojas, você sabe disso, né? Então, hoje a gente vende de mamando a caducando para todas as idades. Bom, três lojas, então vamos entrar nelas, né? Tem aqui a Virtuale, a Patrícia Matos, são calçados femininos, e a Uga Uga Kids, que a gente trabalha da numeração RN até o 18. Olha que bacana, então é aquilo que você falou mesmo, de mamando a caducando. Exatamente, temos uma facilidade também, temos dois motoqueiros, eles ficam todos os dias nas ruas, né? Então, você precisou de alguma coisa, liga para nós, manda um WhatsApp para nós. Eu preciso de um presente na parte masculina, na parte feminina, infantil, a gente manda para você. E agora é o que o pessoal precisa, dessa comodidade, né? De você poder ir até o cliente, isso resolve a vida de muita gente. A gente facilitou bastante, né? Principalmente pela mídia social, Instagram, Facebook hoje, que é o Kiara, né? Nós temos que só, assim, nos últimos dois anos, a nossa venda começou a melhorar bastante. Eu acho que tudo melhorou, né? Então, temos que só agradecer. Bom, a loja está linda, as roupas estão lindas. Agora, eu quero saber quem faz as compras, você ou ele? Na parte feminina, eu. Na masculina, ele. Jura? Então é dividido. É, tem que dividir, né? Nas outras lojas, é só ela, né? Que eu não dou conta. Eu tenho que administrar tudo. Parte de compras, parte de... principalmente pagamentos, né? Ali. E ela fica mais nas outras lojas também. Eu fico mais nessa e ela mais nas outras lojas. Bom, e agora você tá com a coleção aí pra quem quiser roupa pra Réveillon, eu vi vários brancos, roupa pra Natal, tem tudo aqui, né? Sim, nós temos um espaço criado só morena rosa, com toda a coleção, com os lançamentos, as peças mais transadas e muito branco, off-white, são as cores já preparando pro final de ano mesmo. Todos os nossos parceiros são muito antigos, né? Nós hoje trabalhamos com a marca, a marca do Dalina, desde 96, que é do grupo do Dalina, né? Que é a fábrica. Desde 96, com todas as marcas do grupo. Com a marca morena rosa, desde 99. Masculina é mais o Dalina. A parte feminina é somente morena rosa, assim, que é o que bomba. Apesar que nos últimos tempos, nós incorporamos na loja outras marcas também, que veio só agregar, que é o caso da Tigrara e da Moicana também. Bom, essa mulher aqui, ela é uma guerreira, gente, porque ela namorava ele com 16 anos, quando ele ficou desempregado, em vez dela arrumar um que tivesse empregado, ela foi lá e foi vender roupa com ele. É isso aí, o Partiu Pra Luta junto. Foi assim que começou. E assim, todo começo é muito árduo. Hoje a gente trabalha bastante ainda, mas eu creio que daqui uns 10 anos eu quero parar e meus filhos, se Deus quiser, vai ver se toma conta disso aqui. Gente, então vem pra cá, vem conhecer, né? Vamos convidar? Você quer aproveitar o meu microfone pra desejar pros seus clientes um Feliz Natal? Eu gostaria de convidar todas as pessoas que quiserem estar conhecendo uma loja de bom gosto, de receber um atendimento personalizado, pra estarem vindo conhecer a Virtuale e aproveitando e desejando um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todos, pras famílias. Todos os nossos clientes e amigos, vem pra cá. Música